É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra Vender-se não tem dinheiro Roubas novas para vestir Mas se alegra porque vai ganhar Vestes francas lá no corvir As vezes não tem casa própria E vive pagando aluguel Mas com isso nunca está triste Porque tem uma casa lá no céu É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra Tem deles analfabeto Não sabe escrever nem um ar Mas com Deus fala em mistério Que professor não sabe interpretar Sua rua não é asfaltada Quando chove é um lamaçal Mas vai morar em uma cidade Toda vez ouve o muro de cristal É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Dessa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Dessa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Dessa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra Pode falar Ó Senhor, estou ouvindo Tua presença Neste lugar estou sentindo Estou aqui Pra Tua voz Obedecer, Senhor Se me mandares Irei aonde quer que for Senhor, é tudo E eu lembro Que o nada E eu me calo Só pra te ouvir falar A Tua voz Transmite paz A minha alma De alegria Às vezes chego Até chorar Se for pra ir Senhor, irei Pra falar Eu falarei Farei o que me ordenare Te obedecerei Eu sou um vaso Pra ser usado Com mais e mais vigor Estou aqui Pra te ouvir Pode falar O Senhor Pode falar Ó Senhor, estou ouvindo Em todo tempo Quero te obedecer Eu vejo muitos Caminhando Para o abismo Sem salvação Estão a perecer Sei que sou falho E também Sujeito a errar Mas em Teu nome Eu sou mais Que vencedor Vem e renova Minha vida Nesta hora Senhor, Senhor Senhor Jesus E eterno E salvador Se for pra ir Senhor, irei Pra falar Eu falarei Farei o que me ordenare Te obedecerei Eu sou um vaso Pra ser usado Com mais e mais vigor Estou aqui Pra te ouvir Pode falar Senhor Estou aqui Pra te ouvir Pode falar Senhor Pode falar Senhor Pode falhar Senhor Pode falhar Pode falhar Às vezes paro, fico pensando Como é difícil viver aqui Se eu pudesse, tudo faria Pra o amor permanecer, nunca se extinguir Como é triste ver sofrendo Alguém sem merecer E aqui um tem riqueza Outro lamenta por não ter E enquanto um sorri Outro vive a chorar E tem gente que não suporta Ver o outro prosperar Se alguém perdeu as forças Com a cruz caiu ao chão Outro passa e nem ao menos Estende a sua mão Só Jesus Só Jesus Nos ajuda, nos dá força Pra vencer Só Jesus Só Jesus Só Jesus Nesse nome Há poder Eu vejo muitos Que se alegram Com o fracasso de alguém Em vez de ajudar Gente que pensa Ter posições E estar sempre por cima Nunca se humilhar E é tanta falsidade Inveja e traição Muitos pensam só em si Não ajudam Não ajudam seu irmão Mas no céu Deus está bem Não adianta se esconder Vai chegar o grande dia Tudo Deus vai requerer Quem aqui é humilhado O Senhor Exaltará E quem chora Suas lágrimas Ele vai enxugar Só Jesus Só Jesus Nos ajuda, nos dá força Pra vencer Só Jesus Só Jesus Só Jesus Nesse nome Há poder Só Jesus O seu sangue Tem poder As vezes na vida Do crente Surgem momentos De aflição São tantas lutas E problemas Que parece Não ter solução Chorando De tanta tristeza Ele diz Meu Deus O que não faço agora As portas Sempre estão fechadas Até meus amigos Foram-se embora Mas ele encontra Mas ele encontra a saída Quando clama ao Deus A última hora Quando as forças Se acabarem Quando a fé Desfalecer Quando todos te deixarem Ninguém mais te entender Quando te faltar dinheiro Dobro os joelhos e olha Que o dono da prata e do ouro É o Deus da última hora No mundo terem aflições Mas tem de bom ânimo Disse Jesus Por mais que seja pesada Siga em frente Não deixe a cruz Deus é tua sinceridade E com certeza Te dará vitória Teus pedidos Não serão em vão Foi tua fé Em ação agora Não pense Tudo está perdido Mas creia no Deus A última hora Quando as forças Se acabarem Quando as verdes Falecer Quando todos te deixarem Ninguém mais te entender Ninguém mais te entender Quando te faltar dinheiro Dobro os joelhos e olha Que o dono da prata e do ouro É o Deus da última hora Quando te faltar dinheiro Dobro os joelhos e olha Que o dono da prata e do ouro É o Deus da última hora Que o dono da prata e do ouro É o Deus da última hora A igreja está alegre O povo está caindo E ele está galado Nada está sentindo Assim é o crente Herodes Que não dá glória a Deus Nem percebe que os bichos Estão lhe consumindo Se vem para a igreja Se vem para a igreja É só para murmurar Em tudo põe defeito Vive a reclamar Se ao Espírito Santo Alguém começa a dar lugar Ele diz que é meninice Para ele isso não dá Expulse esse espírito maligno de você Não seja crente Herodes Não seja crente Herodes Mas crente de poder Seja renovado Vencendo o seu eu Que o fogo do céu De que irmão De glória a Deus As vezes é assim O pastor está ausente O povo está caindo Caindo sobre os crentes No crente Herodes Fica lá no canto Observando Para quando o pastor voltar Dizer que foi escândalo Se aqui tem crente Herodes É bom se consertar Desça do seu pedestal Para Deus te abençoar Aquele que se humilha O Senhor exaltará Consagre tua vida Que Deus vai te usar Expulse esse espírito maligno de você Não seja crente Herodes Mas crente de poder Seja renovado Vencendo o seu eu Que o fogo do céu De que irmão De glória a Deus Expulse esse espírito maligno de você Não seja crente Herodes Mas crente de poder Seja renovado Vencendo o seu eu Que o fogo do céu De que irmão De glória a Deus Que o fogo do céu De que irmão De glória a Deus Que o fogo do céu De que irmão De glória a Deus Se meia a dor O que foi que aconteceu Suas forças desapareceram Suas forças desapareceram Trabalhar não queres mais Seu coração No momento está ferido Em seu peito atingido E só vive a chorar Chorando e dizendo Chorando e dizendo Senhor não suporto mais Trabalhar não sou capaz Vou agora descansar Se meia dor Seja o que você leva Quem sabe ainda resta A última semente Essa semente É santa É bendita É a coisa mais linda É a palavra de Deus Talvez você Já se sente tão cansado Com o trabalho esforçado E o peso do arado Trabalhando Estás cumprindo Sua missão De lançar a semente Ao chão Com carinho E cuidado Porque tu és Seleador Da última hora Sebe e sem demora A última semente Se meia dor Veja o que você leva Quem sabe ainda resta A última semente Esta semente É santa É bendita É a coisa mais linda É a palavra de Deus Existem muitos Que já foram jubilados Em um canto Encostados Com banheiros da dor Esses agora Lamentam e choram Porque vivem a hora Que suas forças Não ajudam Mas com amor Muitos anos Trabalharam As sementes As sementes Sebearam Entre sorrisos E lágrimas Se meia dor Veja o que você leva Quem sabe ainda resta A última semente Esta semente É santa É bendita É a coisa mais linda É a palavra de Deus Se tu queres falar com Deus Só na oração Se tu queres que Deus lhe fale Só na oração Se orando lhe falar Tudo quanto desejar Ele atende o teu pedido Quando orando está A oração É a chave da vitória A oração Muda as coisas Na hora Quando o crente Ora e chora Deus conforta E consola Inclinai Vossos ouvidos Porque Deus Está falando Agora Se tu queres que Deus lhe fale Só na oração Só na oração Se tu queres que Deus responda Só na oração Se orando lhe contar Teus problemas E pesar E pesar Ele enviará socorro Quando orando Quando orando está Está falando Está falando agora Porque Deus Porque Deus está falando Agora Quando o crente Ora e chora Deus conforta E consola Inclinai Vossos ouvidos Porque Deus Está falando Agora Eu não sou diferente 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 dos demais Mas só gosto de hinos Hinos espirituais Porque sou um pentecostal Jesus já me batizou Por isso eu gosto de fogo Fogo do Consolador Foi do fogo que Moisés Ouviu a voz de Deus Uma coluna de fogo Uma coluna de fogo Conduzia a Israel Caiu fogo lá do céu Quando Elias atesorou Por isso eu gosto de fogo Fogo santo do Senhor Fogo, fogo Fogo que Deus mandou Fogo, fogo Fogo do Consolador Fogo, fogo Fogo que Deus mandou Fogo, fogo Fogo do Consolador Foi em um carro de fogo Que ao céu Elias subiu Cavalo e carros de fogo O moço de Eliseu viu Foi com fogo que também O pentecoste começou Por isso eu gosto de fogo Fogo do Consolador E aqui nessa igreja O Senhor presente está E ao Espírito Santo Vamos todos a lugar Essa igreja é de fogo Desde quando começou E agora o Deus que é fogo Fogo santo abraçador Fogo, fogo Fogo que Deus mandou Fogo, fogo Fogo do Consolador Fogo, fogo Fogo que Deus mandou Fogo, fogo Fogo do Consolador Igreja eleita de Deus Tem em tuas mãos A graça e o poder Tu és comprada com o sangue De Jesus que te faz vencer São constantes as lutas Mas permaneça fiel O teu descanso não é aqui É com Jesus lá no céu Igreja eleita Sonte perfeita É na sonhida de Jesus Com o preço de sangue Tu foste comprada Sangue de Cristo convertido na cruz Eu sou firmada Na rocha eterna E em meio às trevas Tu és a luz És viva e rosa Pois quem te dá Poder é Jesus Tu és a noiva de Cristo E um dia com ele Irás morar Numa cidade tão linda No céu No céu o teu eterno lar Lá não existe tristeza Morte não entrará A igreja que aqui Tanto sofre No céu jamais sofrerá Igreja eleita Sonte perfeita É na sonhida de Jesus Com o preço de sangue Tu foste comprada Sangue de Cristo Vertido na luz Esta firmada Na rocha eterna E em meio às trevas Tu és a luz És vitoriosa Pois quem te dá Poder é Jesus És vitoriosa Pois quem te dá Poder é Jesus Se tua cruz é pesada E na estrada Tu queres parar Irmão E já se sente cansado E angustiado O teu coração Às vezes Orando e chorando Vivendo em dilemas Clamando em oração Ó Deus Resolve meu problema E nas madrugadas frias Lágrimas quentes Moiam teu rosto Às vezes Sem compreender Por que sofre Tanto desgosto E dessa Paz com Deus Dizendo Senhor Até quando Vem me ajudar Estou quase não Suportando E estas lágrimas quentes Que teu rosto Estão a molhar Saiba que virá o dia Que Deus As enxugará Irmão Permaneça A vencer E vença As lutas Cantão E quando Menos te receber Verás Tua bênção Chegando E nas madrugadas frias E nas madrugadas frias Lágrimas quentes Estou quase não Estou quase não Suportando E desabafá com Deus Dizendo Senhor Até quando Vem me ajudar Estou quase não Suportando E a ane Além dos Existos E nas madrugadas frias Pai E nas madrugadas frias E nas madrugadas frias E nas madrugadas frias